Reforço na atenção primária. O Ministério da Saúde vai destinar mais de 300 milhões de reais para credenciar novas equipes. Sobre esse assunto vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia. Bom dia Mara, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde pretende credenciar estados e municípios que possuem já serviços de atenção básica de saúde, mas que não recebem o apoio financeiro do governo por não se enquadrarem na estratégia de saúde da família. A medida possibilitará a ampliação dos serviços e deve atingir quase 4 mil equipes na atenção primária até o fim do ano, com investimento federal de cerca de 333 milhões de reais. No total, 2.800 novas equipes de atenção primárias, formadas por um médico e um enfermeiro, e 1.100 equipes de saúde bucal, com um cirurgião dentista, um auxiliar ou um técnico de saúde bucal, passarão a atender a população. Esses profissionais aguardam o credenciamento desde 2017. A medida atende a antigas solicitações de prefeitos e secretários municipais de saúde. Muitos municípios já possuem esses profissionais, trabalhando na atenção primária com carga horária diferenciada de 20 e de 30 horas semanais. E agora vão receber entre 50% e 75% do custeio com essas equipes. Mara. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.